Música Estamos de volta com o nosso curso O Poder das Câmaras Municipais O módulo é Planejamento e Transparência E a aula de hoje, o tema de hoje é a gestão da Câmara Municipal Doutor Sidney, nós tínhamos parado no bloco anterior Falando, iniciando o tema Estabelecimento Legal das Atribuições O que temos a dizer sobre o tema? A importância dessa questão é o seguinte A gente trouxe ela aqui, mas para lembrar que o estabelecimento legal Na criação do cargo é o momento correto Para também se estabelecer a qualificação esperada do seu ocupante E as atribuições desse cargo Então é importante que quando se faça a lei de criação do cargo Já se, a cargo que eu me refiro, o cargo comissionado Já se especifique também quais são as qualificações esperadas daquela pessoa que vai ocupá-lo E também as atribuições dele que devem estar ligadas, como eu já disse Às funções, às atividades de direção, chefia e assessoramento Eu trouxe aqui um julgado Que bem especifica essa questão Então ele fala, dessa forma as atividades técnicas e burocráticas Devem ser obrigatoriamente realizadas por servidor admitido por meio de concurso público Em cumprimento aos princípios da impessoalidade, da igualdade, eficiência, legalidade e moralidade E aí ele diz, cargos em comissão é a exceção constitucional Aceita para os casos em que as atividades sejam transitórias e excedam a mera burocracia administrativa Porque detém o elemento da confiança E aí ele prossegue dizendo que cargos comissionados Ele recomenda que sejam suprimidos do quadro os cargos comissionados Que não possuem características de chefia, assessoramento e direção Como cargo de assessor jurídico e de assessor contábil Que eu tinha acabado de citar como exemplo Essas funções, esses cargos comissionados Eles demandam, obviamente, uma responsabilidade e uma confiança extraordinárias Como nós já tínhamos colocado sobre a confiança técnica Além de exigir a formação de nível compatível Com a complexidade das atribuições respectivas Que devem ser fixadas no ato normativo próprio E aí, pessoal, chamo a atenção novamente de vocês Com relação a essa questão da fixação Muitos doutrinadores, muitos não Alguns doutrinadores, alguns estudiosos Entendem que a fixação dessas atribuições no ato que cria os cargos Pode vir a travar a administração municipal ou a administração da Câmara De pronto, eu já digo A travar não vai travar Porque a lei é mutável Você pode alterar essa lei Estabelecendo novas atribuições para aqueles cargos O que importa é que esses cargos sejam fixados Ou melhor, a atribuição seja fixada em lei Como uma forma de garantir ao gestor Um equilíbrio, uma sustentabilidade Para a sua nomeação Dessa forma, ele jamais vai incorrer em falhas Como nomeação de cargos em comissão De pessoas que não são qualificadas para ele Eu vou dar um exemplo aqui De o que já aconteceu comigo, viu Alexandre Em uma determinada oportunidade Eu estava fiscalizando um município E quando cheguei lá Resolvi fazer uma fiscalização de obras Eu fui verificar um contrato Que tinha um contrato de obra E fui verificar o contrato, a execução dele Quando cheguei lá, me deparei com um senhor Que estava lá, tomando conta E ele falou para mim Que ele era um engenheiro E que estava tomando conta daquele serviço Daquela obra Eu falei, não, mas eu quero falar É com o gestor do contrato O gestor do contrato era chefe desse engenheiro E eu precisava falar com ele Porque eu queria saber Vamos ver quais são as etapas do contrato Que já foram cumpridas Que já foi pago Vamos verificar se a planilha está em conformidade E aí veio o chefe do engenheiro falar comigo O chefe do engenheiro que veio falar comigo Ele mal sabia que existia um contrato E quando eu falei para ele Que tinha uma licitação anterior àquele contrato Ele não sabia o que era uma licitação Ele não conhecia o procedimento Mas ele era o chefe Ele era um comissionado Colocado naquele cargo Para chefiar o engenheiro E aí eu fui procurar saber Quem era o cidadão Ele tinha sido um cabo eleitoral Do prefeito E foi nomeado naquele cargo Mas ele sequer cumpria expediente na administração Quando eu chamei ele veio correndo Mas ele sequer cumpria expediente na administração Ele nem sabia que estava sendo realizado aquela obra Ele era o gestor do contrato Então vejam Fui pesquisar um pouco mais Descobri que ele não tinha segundo cargo completo E ele é chefe de um engenheiro Nada contra Mas há de convir que ele não tinha capacidade técnica Para ocupar aquele cargo Então essas questões São questões que tem que ser melhor apreciadas Agora durante o intervalo A gente estava conversando aqui com o doutor Sérgio Ele já colocou algumas posições Até seria interessante que depois ele falasse alguma coisa Mas o que acontece O tribunal ele se preocupa com a moralidade dessa nomeação A proporcionalidade é só um reflexo direto É um reflexo direto da falta de adequação desses cargos Mas é claro que em primeiro lugar Viria realmente a verificação das atribuições deles Por isso a necessidade de fixação em ato normativo próprio Dessas atribuições Nós sabemos que existe aí uma corrente contrária A essa nossa filosofia Mas eu posso garantir que talvez esse seja A chave da solução do problema E qual a posição do judiciário a respeito dessas atribuições aí Doutor Sérgio? Então eu trouxe aqui uma decisão do judiciário Que ele fala que resulta de clara ofensa Ao ordenamento constitucional A partir da edição de dispositivos legais municipais Criando e permitindo o provimento de cargos comissionados Em comissão em inúmeros cargos Para cuja investidura não se exige o requisito da confiança Apenas presente naqueles Quando se trata de atribuições de chefia Direção e assessoramento Mais uma vez a palavra confiança Percebam, existe aqui uma preocupação muito forte Tanto do judiciário, nesse caso aqui Do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Quanto do Tribunal de Contas Então é um assunto importante Ele fala lá, é inconstitucional a criação De cargos de provimento em comissão Cujas funções não correspondem Às de direção-chefe e assessoramento Mas revelem características específicas De cargos de execução próprias Da administração pública Olha que interessante aqui Funções, atribuições próprias Da administração pública Também estávamos conversando no intervalo Exatamente sobre isso Existem atividades que são próprias Da administração permanente Voltadas à gestão À atividades burocráticas daquele órgão Que não podem ser ocupadas Obviamente por cargos comissionados Perfeitamente Doutor Sidney Agora a gente vai mudar um pouco o tema aqui Mas ainda falando de comissionados Porque tem uma questão polêmica Que é a questão do FGTS Do recolhimento Envolve o recolhimento Do FGTS De servidores comissionados O que nós podemos falar sobre esse assunto? É mais uma vez Um assunto polêmico Inclusive um dos colegas aí Que estão nos assistindo Já encaminhou uma pergunta Para mim sobre isso Não sei se envolve ele pessoalmente Mas talvez a Câmara Em que ele atue Também mais uma vez Existe uma divergência Com alguns doutrinadores Com relação à possibilidade Ou não do recolhimento De FGTS Para servidor Para comissionados Uma coisa Eu acho que vocês vão estar De acordo comigo Comissionado não tem direito A indenização Por demissão arbitrária A nomeação O pressuposto Dessa nomeação É exatamente A instabilidade A instabilidade no cargo Ele pode ser exonerado A qualquer momento Como costumam dizer Os juristas Ad notum Nomeação ad notum Então essa Essa questão É que Não caberia A indenização Obviamente Dos 40% De indenização Em caso de Demissão Ou melhor De exoneração Desse servidor Bom Aqui que se diga Que exoneração Tomem cuidado Exoneração é uma coisa Demissão é outra A demissão Normalmente se relaciona A uma irregularidade Realizada pelo servidor Que ocasionou Essa demissão A exoneração É quando ele sai Do cargo Ele simplesmente Deixa o cargo Por força De extinção Do seu contrato Mas Fora essa parte Essa questão Da exoneração A gente sabe Isso eu acho Que é um consenso comum Não cabe A indenização Dos 40% Ora Se não cabe A indenização Dos 40% Qual é o entendimento Do tribunal De que também Não cabe o recolhimento E agora vai ter gente Pulando lá do outro lado Não cabe o recolhimento Do FGTS Para comissionados Esse O tribunal já teve No passado Alguns posicionamentos Aí Dizendo que podia Ser recolhido Caso O servidor Fosse um seletista Mas hoje Esse recolhimento É vedado Por Exatamente por quê Porque o O tribunal entende Que essa relação Estabelecida Não é uma relação Perene É uma relação Que a qualquer momento Pode se desfazer Ela é uma relação Regida por um vínculo Meramente administrativo E não trabalhista Então por isso mesmo Ela não estaria abarcada Afora isso Abarcada Ou defendida pelo FGTS Afora essa questão O FGTS Na sua essência A origem dele É exatamente A proteção Da estabilidade A proteção Contra a despedida Arbitrária Do trabalhador Ora Se o comissionado Ele pode ser exonerado Ele pode ser exonerado Ele pode ser exonerado A qualquer momento Ele nunca vai sofrer Uma demissão arbitrária Então o entendimento Do tribunal Tem sido Nessa ótica Então nós temos aqui Alguns Julgados Eu vou apresentar Para vocês Esse é um deles Dizendo que não cabe Aqui A efetivação Do fundo de garantia Nesse caso Ainda que Seja ele Um servidor O regime jurídico Daquela câmara Seja seletista Ainda assim Não cabe O recolhimento Do FGTS Inclusive com relação A isso Tem uma consulta Que foi formulada Pela câmara municipal De Mutuca E gerou Uma deliberação Do tribunal de contas Ou seja Deliberação do tribunal de contas Forma Uma jurisprudência Vinculadora Então não se decide Mais contra Essa decisão E está vigindo Então o entendimento Do tribunal de contas É que o instituto Do FGTS Não cabe Ao comissionado No judiciário Peço mais uma vez Para que seja transmitida O slide No judiciário Tem-se também O mesmo posicionamento Aqui ele ainda é mais incisivo Ele coloca A relação jurídica Existente Entre a administração Pública direta E o servidor municipal Que ocupa cargo Em comissão Tem caráter administrativo Não havendo Que se falar Em recolhimento De FGTS Tampouco Quaisquer Outras parcelas De punho seletário Então assim Vocês veem Que não Para o judiciário No caso Aqui foi o TST Eu fiz uma pesquisa No TST Vi que tinha Algumas decisões Favoráveis Ao recolhimento Mas são poucas A maioria delas É contra o recolhimento Então acredito Que já esteja Se formando Uma jurisprudência Consistente Pela vedação Da aplicação Do FGTS Aos comissionados Ok Perfeito Doutor Sérgio Algum comentário A respeito do assunto Eu concordo Com a colocação Do doutor Sidney E só acrescentaria Uma coisa também Porque Como O comissionado Para mim Dentro de uma Câmara Ele está ligado Ao vereador E não A estrutura Da Câmara Que essa Deveria ser perene Passando de legislatura Para legislatura Pode ocorrer Muitas vezes O fato Do assessor Trabalhar Durante quatro anos Com o vereador E nas vésperas De ele ser Do vereador Perder o cargo E mudar Mandar o assessor Embora E aí nós teríamos Um ônus Para a Câmara De quarenta por cento Da multa Em cima do FGTS E com relação Ao fato De que O cargo Ele é Ele é temporário Ele não é Ele não Não cria O vínculo De proteção A demissão Arbitária Eu Eu Compartilho Dessa ideia De que não Não deva existir Mesmo O recolhimento Do FGTS Agora eu queria Aproveitar Não está no script Mas eu acho Que isso é uma coisa Que também aflige E com relação Aos demais Por exemplo Uma assessora Fica grávida Como é que O tribunal Encara Ela pode ser Exonerada Há indenizações Nesse caso A pessoa fica Doente Tem que ser internada Ela pode ser exonerada Mesmo Mesmo estando Todas essas questões Trabalhistas Envolvendo O comissionado Como é que O tribunal Se posiciona A respeito disso O tribunal Ele tem Uma posição Com relação Ao FGTS Já erradicada Bastante Incidente Nessa questão Com relação Aos demais direitos Trabalhistas O tribunal Reconhece Boa parte Dos direitos Trabalhistas Existentes Um deles Seria realmente A licença Maternidade Que você acabou De citar Então Haveria possibilidade Sim Haveria possibilidade O tribunal Não vai se posicionar Contrário Ao afastamento Para cumprimento De licença maternidade Pelo menos Em tese Eu confesso Que não vi Nenhum julgamento Sobre isso Até agora No tribunal De contas Mas entendo Pelo que eu conheço Dos nossos conselheiros Eu entendo Que esse Afastamento Talvez não comprometesse A administração E por força De uma De uma Isso na verdade É um princípio Constitucional Do direito A maternidade Então acho que Nesse caso O tribunal Aceitaria O afastamento E a exoneração Em tese Não seria cabível Mas Tem-se aí Uma discussão Bastante grande Sobre esse assunto Esse é o meu Posicionamento Não tem um posicionamento Do tribunal Como acabei de falar E os demais direitos Trabalhistas Como o direito Por exemplo A férias Que nós vamos ver O direito Ao descanso semanal Tem vários outros direitos Que são extensíveis Também aos comissionados E a questão da hora extra Doutor Cidney Como fica Do comissionado aí Essa é uma questão Interessante Acredito que já tenha Também sido pacificada Nós sabemos Que o Comissionado Ele trabalha Em Quando ele está Destinado Ele está Realmente Atribuído Das funções Corretas de gestão Ele Às vezes Trabalha fora do horário Aliás Ele sequer tem horário Numa outra conversa Que eu tive Com alguns colegas Lá no CEPAM Nós tivemos a oportunidade De conversar Sobre essa questão De horários Do comissionado O tribunal Ele exige Que o comissionado Preste atividade Na edilidade Que ele esteja lá Que ele pratique As atividades Para quais Ele foi nomeado Mas não Que ele cumpra O horário exato Estabelecido Para aquele corpo O que nós aceitamos É o funcionário fantasma O Gasparzinho Então a ideia É a gente Ter essa noção De que ele está Cumprindo com as atividades Mas exatamente Por ele não ter Essa vinculação Obrigatória De horários E ter essa relação Bastante voltada A confiança Não cabe Hora extra Para ele Aliás Se utiliza como paradigma Uma analogia Legal A CLT Previsto Acho que se eu não me engano É o artigo 62 Que estabelece lá Que não tem O gerente Por exemplo Por exercer Uma atividade Meramente De confiança Não tem direito Hora extra Então esse É o entendimento Do tribunal Eu trouxe aqui Acho que é O artigo 62 Mesmo Que não permite A percepção De horas extras Então eu trago Esse julgado aí Vai ficar à disposição Dos senhores Então aqui também Tem um posicionamento Do tribunal Então acho interessante A gente ter isso aí Em mãos Mas eu acho que Essa questão Talvez não traga Tanta polêmica E no mesmo sentido A conversão De férias Em pecúnia Como fica isso Opa Que delícia Conversão de férias Em pecúnia Eu sou comissionado Gente Eu sou Eu exerço Um cargo Eu sou Agente da fiscalização Financeira E exerço Um cargo Em comissão De diretor O dia que eu for Lá pedir A conversão Das minhas férias Em pecúnia Eu perco O cargo De diretor Porque não há cabimento Nessa Nessa percepção Existe um motivo Para isso Nós temos A conversão A conversão Na verdade Não chega a ser Tão proibido Assim Mas a conversão Das férias Em pecúnia Ela só pode ocorrer Se tiver bem Consubstanciada A necessidade Do órgão Da continuidade Administrativa Então se o tribunal Percebe que realmente Houve ali Um problema grave Dentro do município Um problema grave Dentro da câmara Que exige aí Uma manutenção Daquele servidor Na atividade Seja ele comissionado Seja ele efetivo A postergação De férias Até que tem que ser Aceitável Caso seja Mas eu confesso Que de todo O meu tempo Eu tenho 14 anos De tribunal de contas Eu até hoje É difícil encontrar Uma situação Que se fosse comprovada A necessidade Da permanência Daquele servidor Comissionado Para que ele Postergasse aquelas férias O que normalmente Eu via E é essa preocupação Do tribunal de contas É que essas férias Eram postergadas A gente chama de Fenômeno Postergaites Essas férias São prorrogadas E quando chega No final do mandato Em que o vereador Vai sair Que o prefeito Vai sair Eles recebem Indenização Interessante Porque ele fica 4 anos E recebe A interessação Dos 4 anos E aí O que a gente tem feito A gente tem ido lá Para verificar Se ele está trabalhando Durante as férias Realmente Isso agora Com a postura Que a gente está adotando De fiscalização Com o comitante A gente vai começar A observar Se realmente Aquele servidor Que estava de férias Ele está lá Realmente Para que depois Perceba Essa remuneração Nós estamos criando Um sistema Dentro do Aldesp Que é a Terceira fase Do Aldesp Que é exatamente Para controlar isso O ato de pessoal Então o tribunal Tem entendido o seguinte Se ficar comprovado Que não houve necessidade Esse pagamento De hora extra Vai ser considerado Irregular Outra coisa Que a gente observa Muito É que Às vezes O servidor Comissionado Ele Posterga as férias Recebe a pecúnia É exonerado Para receber a indenização É exonerado Recebe a indenização E no ano seguinte É recontratado Então isso também É uma situação Que demonstra Claramente Que houve aí Uma irregularidade Na concessão Uma manobra Uma manobra Uma espécie de manobra Isso é uma É uma preocupação Que tem que se ter Porque vai recair Sobre as costas Do presidente da Câmara Ele vai ter Aí uma Que responder Pela irregularidade Dessa despesa Perfeito Doutor Sérgio Algum comentário A respeito do assunto Eu concordo também Que o comissionado Não tenha que ter Férias indenizadas Integralmente Mas acredito Que aqui Aquela Possibilidade De indenizá-la Um terço Essa Eu não vejo Nenhum Nenhum problema Não vejo Nenhuma Nenhuma fraude Nenhuma tentativa Porque muitas vezes 30 dias É muito tempo Às vezes De afastamento Então já existe A possibilidade De você gozar 20 E vender Converter Os 10 dias Em pecúnia Nesse aspecto Eu não vejo Problema algum Agora Você indenizar Férias Integral Os 30 dias Aí sim Eu concordo Com o doutor Sidney Perfeitamente Doutor Sidney Mais alguma Consideração Nisso que ele acabou De falar Que o doutor Sérgio Acabou de falar Nós temos aqui Um julgado Que fala exatamente Sobre Isso que nós Estamos conversando A vedação A vedação não Mas a necessidade De apresentação De documento Abre que comprove Realmente Que o gozo De férias Poderia comprometer A continuidade Da prestação De serviço E aí no final Sérgio Ele fala exatamente Isso que você falou Que a série T O que ela prevê É o abono pecuniário De um terço De férias Que é perfeitamente Aceitável Mesmo para os comissionados Um outro julgado Nós trazemos aí Só para que vocês Também o tenham Com vocês Eu não vou ficar lendo Mas ele também Vai nessa linha E nesse caso aqui Houve um julgamento De irregularidade No pagamento Dessas verbas Exatamente por Afrontar aí Esses dispositivos Legais Ok Perfeito Doutor Sigilio Nós vamos então Mudar um pouco De tema Nós vamos falar agora Sobre limites Financeiros Da Câmara Municipal Porque a gente A gente sabe Que a Câmara Ela não tem Receita própria Ela vive De repassos Que vem Do poder Executivo Que faz ali Os repassos A cada No dia 20 De cada mês Ali E o Constituinte Ele estabeleceu Algumas regras Prórias Para a aplicação Desses valores Que são repassados Do Executivo Para o Legislativo O que nós poderemos O que nós podemos Considerar Sobre o assunto Então A receita A receita Da Câmara As receitas Provenientes Que são As receitas Provenientes Do repassos Do décimo Que são feitas A cada 20 dias De cada mês Essas Essas receitas Elas são Para suporte Das Do funcionamento Da Câmara Municipal Esse é o objetivo Desse repasse Suporte Administrativo Para as atividades Legislativa E fiscalizatória Do poder Legislativo Local Bom Mas nós sabemos Que a Câmara É um órgão Totalmente voltado A Deliberações Políticas Então por isso mesmo Ele é um órgão Um colegiado Político E é normal A fluência De pessoas A Câmara Tanto de Pessoas comuns Quanto dos próprios Correligionários Partidários Ou até mesmo Dos vereadores Querendo-se socorrer Da estrutura Da Câmara Para atendimento Das suas Necessidades Pessoais Ou até Partidárias Então O estabelecimento De limites Constitucionais Ilegais Para a Câmara Eles acabam Por trazer Um arcabouço De defesa Para o gestor Para que não Se sinta Vulnerável Na necessidade De atender A todas Essas demandas Que são Socorridas Que são Percorridas A ele Então A preocupação Do constituinte Foi estabelecer Aqui algumas Regras De limites Para que as Câmaras Não ficassem Vulneráveis A essas Interferências Políticas Que possam vir a ter Que são muitas Nós sabemos disso É normal Então os limites Constitucionais Que foram estabelecidos São com relação A despesa Da Câmara A despesa total Da Câmara Nós vamos ver Cada um deles A remuneração Total dos vereadores Nós vamos também Observar O gasto Com a folha De pagamentos Um outro índice Um outro limitador O teto Do subsídio Dos vereadores E aí os vereadores Que estão lá sentados Vão ficar bastante atentos Sobre esse teto E o limite De despesa pessoal Que está lá Na lei de responsabilidade fiscal Esses são então Os limites impostos Que nós vamos trazer Para comentar um pouquinho E você Alexandre Que é um bom Administrador Adora uma tabela Eu vou passar Para você aí Para você conversar Com eles aí O que seria Esses percentuais Na verdade Nós preparamos Esse quadro aqui Coloca na tela Para a gente Esse quadro Na verdade É um resumo Sobre essas limitações Financeiras Da Câmara Municipal Então nós vemos Aí na primeira linha A despesa Total Da Câmara Que vai Que varia De 3,5% A 7% Da receita Municipal Do exercício Anterior Está lá no artigo 29A Da Constituição Federal Na segunda linha Nós temos Os limites Da remuneração Total dos vereadores Percentual 5% Da receita municipal Também Do exercício Anterior Sempre lembrando Esse exercício Anterior Muito importante Destacar Está no artigo 29 Inciso 7 Da Constituição Federal A folha de pagamentos Limitações Da folha de pagamentos É até 70% Dos do décimos Transferidos Do executivo Para o legislativo Artigo 29 Parágrafo 1 Da Constituição Federal O subsídio Do vereador Que varia De 20 A 75% Do subsídio Dos deputados Estaduais Está lá no artigo 29 Inciso 6 Da Constituição Federal E por último A limitação De despesa De pessoal Que não pode Ultrapassar Os 6% Da receita Corrente líquida Do município Está lá no artigo 20 Inciso 3º B Da lei de responsabilidade Fiscal E o que que acontece Doutor Sidney Já entrando então A fundo nesse quadro Queria que falássemos um pouco Dessa despesa total Da Câmara Municipal Como fica essa limitação aí Constitucional Então A despesa total Da Câmara Ela Antes da gente Apontuar É interessante Só a gente lembrar Que o artigo 29A Que traz aí A limitação Da despesa total Das câmaras municipais Ele trouxe Ele veio Com o advento Da emenda Constitucional nº 58 Que como eu já disse Anteriormente Acabou trazendo Uma limitação aí Do número de vereadores Militação a maior Aumentou o número De vereadores Mas por outro lado Trouxe aí Uma limitação Na despesa total Da Câmara Diminuiu Esses limites Nesse aspecto Antes de a gente Adentrar diretamente Aos índices Aos valores Aos percentuais É bom que eu faça Só um comentário Aqui É importante Que as câmaras Tomem bastante cuidado Porque é natural Que em alguns lugares Em alguns municípios O executivo Assuma despesas Próprias da Câmara Então Alguns exemplos São construção De prédios Das câmaras Pagamento De parcelamento De contribuições Previdenciárias Em atraso Enfim Diversos Despesas Com combustíveis Eu já vi bastante O combustível Às vezes é feito Uma licitação Pela Prefeitura E as viaturas Da Câmara São abastecidas De acordo Com aquele contrato Firmado pela Prefeitura Então É uma preocupação Grande que tem Que as câmaras Devem ter Porque O auditor Do Tribunal de Contas Mais atento Ele pode Chamar Essas despesas Realizadas Pela Prefeitura Para o grosso Da despesa total Da Câmara E isso pode Pegar De solavanco De surpresa O gestor Da Câmara Com o aumento Da sua despesa total Isso porque Aquela despesa De competência Específica Da Câmara Municipal Está sendo custeada Pelo Executivo Então tomei bastante cuidado Com esse detalhe Que no meu caso Lá O nosso pessoal Está orientado A verificar Essas despesas E agregar A despesa total Da Câmara Então Falando especificamente Do cálculo Eu trouxe Eu trouxe aqui O artigo 29A Que ele diz O seguinte O total Da despesa Do poder Legislativo Municipal Incluindo Incluídos os Subsídios Dos vereadores E excluídos Os gastos Com inativos Não poderá Ultrapassar Os seguintes Percentuais Relativos Ao somatório Da receita Tributária E das transferências Efetivamente Realizadas No exercício Anterior Então O dispositivo Ele é específico Ao remeter A receita Do exercício Anterior E ele fala Das despesas Quando fala Das despesas Ele exclui O dispositivo Exclui Os inativos Bem certo Fez o constituinte De excluir Os inativos Já que É uma despesa Obrigatória Uma despesa Especificamente Obrigatória Pré-existente Não depende Do presidente Da câmara A exclusão Não cabe a ele A exclusão Porque é uma Despesa Pré-existente E obrigatória Então É bem salutar Que se exclua Mesmo da despesa Mas é salutar Também dizer Que se vai se excluir Da receita Então A fiscalização Do tribunal Exclui Os inativos O gasto Com os inativos Da despesa E exclui Da receita Também Então Esse cálculo Ele é feito Com base Na receita Tributária Ampliada Então A gente Vocês devem ver No nosso relatório Quando a gente Apresenta o nosso relatório Que O cálculo É em cima Da receita Tributária Ampliada Que é o que? São as receitas Tributárias Própras Do município Mais as transferências Constitucionais Realizadas também Pelo Estado E pela União Então Essa é a nossa base De cálculo Para o estabelecimento Desse limite Da despesa total Uma polêmica Que existe Que vem tomando Assento Em alguns tribunais De contas Em algumas câmaras Se refere A inclusão Ou não Da dívida ativa Então Já sei que está Todo mundo tomando nota Vai fazer pergunta Vai falar Porque o tribunal De contas Sérgio O nosso tribunal De contas De Estado de São Paulo Não aceita Essa dívida A dívida ativa Como inclusão Dentro das receitas Tributárias Do município Para o cálculo Do limite total Da despesa pessoal Nós sabemos Que existem Posicionamentos diversos Qual é o seu posicionamento Com relação a isso Eu Raciocinando sobre isso Eu faço a seguinte Observação Vamos supor Que por absurdo O município Não receba No ano corrente Do vencimento Dos tributos Os seus tributos Pelos munícipes Que deveriam ser pagos Então a receita Tributária dele Seria zero No ano seguinte Essas receitas Seriam inscritas Em dívida ativa E aí Os contribuintes Viriam a pagá-las E deixariam De serem No caso Do entendimento Elas deixariam De ser receitas Tributárias Também parece Uma incoerência Quer dizer Um determinado Se paga em dia É receita tributária Se vai para a dívida ativa E saudada A posterior Ela deixa De ser receita tributária Então eu Estou Eu tenho a tendência De 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 me posicionar A favor De que as receitas Adivindas da dívida ativa Sejam consideradas Tributárias É Eu Eu sou Eu sou masoquista Porque eu já sabia Da posição do doutor Sérgio Fiz questão De que ele trouxesse Para a gente aqui Que é um Um debate Que nós temos Já há algum tempo A gente já conversou Sobre esse assunto antes Realmente o Tribunal de Contas Ele não aceita A inclusão Da dívida ativa No cálculo Da despesa total Da Câmara Municipal E existe Para o Tribunal de Contas Uma razão Dessa Dessa não aceitação É que O dispositivo constitucional No caso aí O artigo 29A Ele não tem elasticidade Para o entendimento De que essa receita Possa ser incluída Ele diz Que são as receitas Tributárias São receitas Própras Adivindas Do caráter Tributário Do município E entende Que quando a Constituição Quer da elasticidade Ao entendimento Da ampliação Dessa Dessa base De cálculo Ela o faz Textualmente Um exemplo É o artigo 212 Da Constituição Federal Que fala Da aplicação Mínima Na educação Na manutenção E desenvolvimento Do ensino São os 25% Da educação A Constituição Quando fala Lá no artigo 212 Qual é a base De cálculo Ela fala Receitas Resultantes Dos impostos Quando se fala Receita Resultante De impostos Entende o tribunal Que são quaisquer receitas Inclusive a dívida ativa Mas se ele falasse Receita de impostos O tribunal Não entenderia Que a dívida ativa Ingressasse Então essa Essa é a análise Majoritária No tribunal de contas Que é aceita No tribunal de contas E que A maioria dos outros Tribunais de contas Do país Entendem de divergente Eles agregam A dívida ativa Então isso vai ser com certeza Um questionamento de vocês Bem provável Espero que seja Até para a gente Fomentar o assunto Mas por outro lado O tribunal de contas Do estado de São Paulo Não agrega o Fundeb Ou melhor Não agrega não Não exclui o Fundeb O Fundeb Ele está A gente sabe Que é o fundo De valorização De desenvolvimento Do ensino fundamental É um fundo Para o qual A administração Contribui diretamente Com uma cesta De impostos Previamente estabelecidos E a maioria Dos Dos Outros tribunais Uma boa parte deles Exclui Essa receita Do Fundeb Na aplicação No computo Da base de cálculo No tribunal de contas Do estado de São Paulo Não faz assim Eu trouxe aqui Uma tela Vou pedir Para que apresentem Para vocês Aqui eu estou mostrando Que existia um teto anterior Que era o teto fixado Anteriormente A emenda constitucional Número 58 de 2009 E que houve aí Uma redução Então vocês observem Que bem provavelmente A maioria Das nossas câmaras Estarão aí Nessa primeira faixa De até 100 mil habitantes O teto O teto então foi reduzido Para 7% Da receita Tributária ampliada Do exercício anterior Aí do exercício anterior Muito bem andou também O constituinte A fixar o exercício anterior Porque assim no início Da gestão Já teremos a ideia De quanto poderemos Gastar durante aquele Próximo exercício Bem Então nós já falamos aqui Eu vou apresentar também Mais uma tabela Essa tabela aqui Ela mostra Quais são as receitas Que se compõem A base de cálculo Então vocês observam aí Que entram várias receitas De transferências Então FPM ITR IPI IOF Enfim CMS Estaduais E Da União E aí chegamos então Aqui na despesa total Com a remuneração De vereadores Essa já é prevista No artigo 29 Inciso 7 Que fala que o total Da remuneração Dos vereadores Não poderá ultrapassar O montante De 5% Da receita do município Então vejam Mais uma vez Receita do município E aqui eu faço Uma parte O Tribunal de Contas Até pouco Aliás até Ouvir o Sérgio falando Não esperei Para não corrigi-lo Na hora Mas ele comentou Que esse montante Da despesa Com a remuneração Dos vereadores Seria em cima Da receita Corrente líquida Realmente O Tribunal vinha Até Se eu não me engano 2012 Entendendo que O percentual Da despesa total A base de cálculo No caso Da despesa total Da remuneração Dos vereadores Seria mesmo A receita corrente líquida Esse posicionamento Foi mudado Agora Recentemente E é em cima Da receita Tributária ampliada Do município Do exercício anterior Assim como é O 29A O artigo 29A A expectativa é exatamente Essa de conceder Ao gestor Municipal Tanto da prefeitura Quanto da Câmara A exata noção De quanto ele pode Estabelecer Na sua Na sua Lei orçamentária Para gasto Com vereadores Nesse período No interregno Desse exercício Então a despesa Fica limitada Então A despesa total Da remuneração Dos vereadores Fica ilimitado A 5% E essa remuneração A gente pode Afirmar Que é o valor Bruto Da remuneração Dos vereadores Ingressando Todos aqueles Valores Que referem-se Ao subsídio Propriamente dito Ok Bem O próximo tema Alexandre É O limite Da despesa O limite Da despesa Com folha De pagamento Que também Gera uma Grande Polêmica Uma grande Discussão Sobre isso Então A Câmara Municipal Ela pode Gastar Não Não Perdão Não gastará Mais de 70% Da sua receita Com a folha De pagamento Incluído os gastos Com subsídios De vereadores E aí vem aquela questão O que Entra Para essa conta Né A palavra Primeira Do artigo 29 A Perdão Do artigo 29 Não especifica O que seria Folha de pagamento Então o Tribunal De contas Do estado de São Paulo Fixou O entendimento De que Para as folhas De pagamento Não são incluídas As substituições De mão de obra Esse SMO Aí É substituição De mão de obra São aqueles contratos Né Realizados Para Atividades Que são relacionadas A uma atividade Própria Do servidor Né Terceirização De mão de obra Né Também não são incluídos Os encargos patronais Então Para esse cálculo Nós não incluímos É diferente do que acontece Lá Na lei de responsabilidade Fiscal Onde nós incluímos A substituição de mão de obra E os encargos Também não são São excluídos Da folha Os gastos coinativos Pelos mesmos motivos Que nós já falamos Anteriormente O gasto coinativo Ele não pode ser cortado Pelo gestor Né Então em caso De superação De limites O gestor pode Adotar prática Por exemplo De excluir Ou de Proibir Hora extra Ou de exonerar Cargos comissionados Ou de Sei lá Realizar a contenção De despesa na folha Mas com os inativos Isso é impossível Né Me permite Pois não E com relação Aos estagiários Sim Inclui ou não inclui Dentro do limite Dos 70% Ou fica É Então Excelente pergunta A A questão dos estagiários É uma questão interessante É contratualização As câmaras Caso haja Comissionados Elas o fazem Por contratos Então elas Firmam um contrato Né Administrativo Com uma determinada Entidade E realiza a contratação Desses estagiários Nesse caso Essa contratação Em tese Seria excluída Da folha Não está Constando Da folha de pagamento Agora se esse estagiário Ele é uma pessoa física E a Câmara Municipal Contrata Essa pessoa física Diretamente Existe aí Uma relação De vínculo Com a própria administração E ela provavelmente Vai ingressar Na folha de pagamento E se ingressar Na folha de pagamento Entra com o contratos Então A outra No outro lado Da equação Nós temos Qual é A base de cálculo A base de cálculo É o total Dos duodécimos Repassados Ok Então O que seriam Esses duodécimos Repassados São os valores Repassados Do executivo Para o legislativo A cada 20 dias E desse valor Nós excluímos Desse total Repassado Nós excluímos O gasto Com inativos Observem Existe uma discussão Em outros tribunais De contas Se Esse total De repassos Seriam excluídas Essas devoluções Eu queria fazer um questionamento Ou que você fizesse Um breve comentário A respeito Das regras previstas Na constituição Para fixação E o reajuste Dos subsídios Dos vereadores O que a gente pode comentar De interesse Dos amigos A respeito Do assunto É Essa A fixação Ela gera realmente Algumas Algumas dificuldades Porque Diferente De todos Os demais Agentes Políticos Brasileiros Os vereadores Eles são submetidos A uma regra Que é do princípio Da anterioridade Então Em decorrência Dessa regra Uma regra Constitucional Estabelecida Pelo próprio Artigo Da constituição Ele obrigatória A fixação Da remuneração Do vereador Obrigatoriamente Tem que ser Realizada Na legislatura Anterior Ou seja Quem está saindo Fixa a remuneração De quem está entrando É Isso tem um motivo De existir Né O atendimento Ao princípio Da moralidade Da impessoalidade Né Mas vem gerando Sim Algumas Algumas discussões Algumas preocupações Porque O que pode acontecer Do gestor anterior Melhor Gestor não Mas dos vereadores Da legislatura anterior Simplesmente Não fixarem Não fazerem Não editarem O ato fixatório Esse ato fixatório Pode ser feito Por meio De resolução Né É É uma competência Específica Da câmara municipal Por isso Não tem que se submeter A sanção Do prefeito Mas Nós sabemos Nós sabemos Que isso acontece Mas é bastante Preocupante É A gente tem que Só que destacar Com relação A pergunta Exatamente Sobre As regras Constitucionais Que atrelam A matéria É que Essa fixação Ela deve ser feita Na legislatura anterior Né E antes Do pleito Lógico Eu não vou ficar Eu sou vereador Vou ficar esperando As eleições Para saber Se eu vou ser eleito E depois Eu fixo A minha remuneração Que eu vou receber Perde todo Todo o sentido Constitucional Da matéria Então Ela tem que ser feita Antes do pleito E aí Eu pego Um gancho Pessoal Para lembrar Vocês Que o tribunal De contas Ele faz Uma análise Prévia disso É super legal Porque a gente Pode analisar Antes mesmo De vocês colocarem Em prática O ato Né E com isso Estabelecer Algumas Possíveis mudanças Que podem ser realizadas E Feitas essas mudanças Atendem-se Às regularidade Isso impede Por exemplo A fixação De remuneração De vereadores Em desconformidade Com a constituição Ou em desconformidade Com os limites Que estão estabelecidos Aí Então é interessante Esse ato Essa análise Prévia do tribunal E o que nós temos Observado É o que? Que esses atos Chegam para o tribunal De contas No limiar Das eleições Espera-se Até próximo Das eleições Para mandar para a gente O ato fixatório O que vai acontecer? Se nós Se eu vou lá Pego o Alexandre aqui Que é um especialista Na área E coloco ele Para fazer a análise Desse ato fixatório Para verificar Se esse ato Está atendendo As normas Os limites Constitucionais E ele verifica Que tem alguma irregularidade Propõe uma mudança O conselheiro Vai encaminhar Essa mudança Depois das eleições Aí não pode mais Fazer nenhuma alteração Porque até a alteração Também Do ato fixatório Tem que ser anterior Ao pleito Anterior às eleições O que vai acontecer? Aquela resolução Que foi votada Que passou pela mesa diretora Foi aceita e tal E o tribunal se posicionou Olha, tem que fazer mudança E não vai ser feita a mudança É quase certo De que vai ser Ou vai ter um julgamento irregular Caso seja atendida Aquela resolução Caso seja pago O subsídio Conforme aquela resolução Veja a importância Que é desse exame prévio Do tribunal Então passem A tentar para isso Porque é importante Até para vocês Com relação Não sei se vai falar alguma coisa Não Doutor Sérgio Tem algum comentário É Só gostaria de realçar o seguinte Além de ser Antes do pleito Existe a lei orçamentária Que vai ser votada em setembro Então como é que você pode fixar Uma remuneração de um vereador Sem ter conhecimento da lei orçamentária Então isso aí deveria vir junto Com a lei orçamentária anual Para você estabelecer Quanto vai ser o seu orçamento E quanto você vai despender Com o gasto com o vereador Uma coisa relacionada a outra Exatamente Que não faz sentido você fixar E depois adequar o orçamento Aquele valor Aí é onde entra o planejamento Na administração Exato E aí doutor Sidney Voltando então a questão Do limite de remuneração do vereador Essa questão da porcentagem Do deputado estadual Como é que fica? Nós vamos chegar lá Alexandre Nós vamos chegar lá Mas ainda não cobrimos ainda A questão aí da fixação Acho que preciso voltar um pouquinho só Para lembrar Que alguns casos Eu até anotei aqui Porque eu acho importante Alguns casos Agora eu vou falar o seguinte Eu discordo do Tribunal de Contas Em um dos posicionamentos Que ele já tomou em alguns casos E me sinto à vontade para dizer isso Porque é um posicionamento Um tanto quanto perigoso A fixação Da remuneração Do vereador Com base em percentual Direto Em percentual Do deputado estadual Pode vir a gerar Um grande problema Então Como que deve ser feita Essa fixação? No meu ponto de vista E no ponto de vista De alguns conselheiros do Tribunal Tem que ser feita Em valores reais Um valor real Fixado Para essa remuneração E o que é que nós observamos? Que em alguns lugares Ainda é feita A fixação Em percentual Do que é pago Ao deputado estadual O que que acontece? É o deputado estadual Tem um reajuste No meio Porque o mandato do deputado Não coincide com o mandato do vereador Ele tem dois anos de defasagem Aí no meio do mandato do vereador Ele recebe O deputado Recebe um reajuste lá E esse reajuste Acaba sendo automaticamente Transferido para o subsídio do vereador O que é vedado pela Constituição Federal Então Tem que se fixar Essa remuneração Em valores reais Eu aconselho Que seja feito assim E a revisão Desses valores É óbvio Que ele tem direito A essa revisão Essa revisão Desses valores Deve ser feita Por meio da revisão Geral anual Que é a recomposição Das perdas inflacionárias Que cabe A todos os servidores Não tão somente Aos agentes políticos E lembro Que a revisão Geral anual Deve ser feita Na mesma data Sob o mesmo índice Para todos os Integrantes da administração Então essa é uma observação Que eu achei Interessante fazer Inclusive com relação Mais uma vez Com relação a fixação Gente Existe uma deliberação Do Tribunal de Contas Eu anotei aqui De 20 de 12 de 2006 Que fala sobre a impossibilidade De incidência automática De reajustes Nos subsídios Dos vereadores Havidos Pelos deputados estaduais Ok? Então é bom anotar Essa deliberação É uma deliberação De 20 de 12 de 2006 Bom Vamos falar então Aqui já sobre Propriamente O percentual O limite Especificamente Está previsto No artigo 29 Inciso 6 Que diz Que o subsídio Dos vereadores Será fixado Pelas respectivas Câmaras municipais Em cada legislatura Para a subsequente É o que a gente Acabou de falar Observado O que dispõe A Constituição E observados Também os critérios Estabelecidos Na lei orgânica E os seguintes limites Então mais uma vez A lei orgânica Vai estabelecer Quais são os critérios Também Dessa fixação Desses subsídios Então eu trouxe Aqui na tela Quais são Esses Percentuais Vocês vejam que Ali nós temos Uma ideia De que a maioria Está até 40% São poucos Aqueles Que ultrapassam O limite De 40% Do subsídio Dos deputados Estaduais E esses subsídios Dos deputados Estaduais Essa base Essa base De cálculo Não incluem Os adicionais As gratificações Dos deputados E outros Direitos Que lhes caibam Não estão incluídos Por isso mesmo A gente trouxe Mais uma tela Eu vou deixar A disposição De vocês Essa tela Que é usada Pela fiscalização Nós nos utilizamos Dessa tela Para sabermos Onde nós vamos Enquadrar cada uma Das câmaras Então vocês Observem aí Que aí tem o valor Mensal da remuneração Dos vereadores Conforme A quantidade Populacional Então é muito Prática essa tabela Para quando vocês Forem fixar A remuneração Ou até realizar Algum reajuste Nessa remuneração É bom se diga Que o reajuste A revisão geral anual Ela é obrigatória Mas também é obrigatório O atendimento Desses índices Desses remites Então ele jamais Poderá superar Esse teto Estabelecido aí Pela constituição Mesmo diante De uma revisão geral anual Então tem que ficar Preocupado com isso Um outro teto Que eu nem trouxe Mas acho que é Porque é uma coisa Bastante do conhecimento De todos É o subsídio Do prefeito O subsídio do prefeito Ele acaba tendo aí Limitando aí O teto Em toda a administração Isso na verdade Acaba sendo Uma grande discussão Né Sérgio Que afeta Em alguns aspectos Até a administração Do município Essa questão do teto Do prefeito É porque a fixação Ela é política Não é técnica E você Muitas vezes Acontece de um De um prefeito Fixar O subsídio dele Aquém Da sua responsabilidade Pura e simplesmente Por um ato político E isso daí Interfere Não só vai interferir No subsídio Dos vereadores Mas também Em subsídios Dos servidores Altamente qualificados Como médicos Por exemplo Então o médico Está lá recebendo O seu salário Normalmente De uma Tchau